A queda na venda de jornais, assim como a audiência de rádio e televisão representam o crescimento dos meios digitais e das redes sociais, que mudam as fontes de informação. Isso é o que mostra a reportagem do jornal Minas TV, que revela a queda drástica na venda de jornais em bancas de revista. É, parece que muita gente está perdendo aquele antigo hábito da leitura diária de jornais. Cada vez que chega uma nova geração, a tendência é que as novas gerações sejam mais nativas no meio digital. Então, que as pessoas já cresçam desde pequeno lidando com internet, com celular, com tablet, e o jornal em breve seja cada vez menos uma leitura natural, vamos dizer. Uma crise que vive sempre que há inovações tecnológicas no ramo da comunicação. Quando surgiu a televisão, também levantou-se a crise do radialismo, suspeitou-se até do fim do radialismo naquele momento, do rádio, e o rádio está aí até hoje, com firme e forte, a televisão encontrou o seu espaço. Eu acho que a crise que o jornal impresso vive é uma crise de identidade. Ele tem que encontrar o seu novo local de espaço na sociedade, porque a informação hoje é muito mais instantânea, ela não consegue esperar o outro dia para o jornal ser impresso. Para o especialista, o futuro próximo do jornal impresso é a transformação. Uma das possibilidades que eu vejo, e que alguns veículos já estão fazendo isso no exterior, é passar a fazer um trabalho apenas online durante a semana, e no fim de semana fazer uma baita publicação, e aí realmente com tudo aquilo que o jornalismo impresso consegue fazer, com aprofundamento, contar história, construir personagem, esse tipo de coisa que o jornalismo impresso sabe fazer muito bem, e aí alguns jornais estão fazendo isso e se tornando quase como uma revista no fim de semana, e durante a semana ficam mais no online. Os jovens não leem mais jornais e revistas, hábito mantido apenas pelos mais velhos. A exemplo disso é o grande crescimento de novos portais digitais, inclusive com a migração de jornais impressos para as plataformas digitais. O constante crescimento de audiência da Lagoa TV e suas múltiplas plataformas são exemplo aqui em Tapes desse fenômeno. A agilidade exigida pelos espectadores, associados à credibilidade de nossa equipe, nos tornam cada dia mais gratos pela audiência e confiança dos tapenses.